O que você quer, mano? Foi mal, fala aí, o que que é? Tô precisando de uma pistola, tá tendo? Pistola, mano? Ixi, essas paradas aí fica difícil aqui, hein, véi. Você acha que aqui vende essas paradas? Acho que não vende não, véi. Porra, os caras tá vendendo até agora. Aqui? Quem comprou aqui, mano? Um par de dinheiro que me passou aqui. Oxe, mano, aqui não vende essas paradas não, mano. Mas cheguei, vamos ali embaixo ver se acha alguém de parada aqui, é... Ninguém vende isso aqui, ninguém usa nada aqui, cheguei. Tô metendo doido pro cara aqui, véi. Cara, tô metendo doido aqui, calma, deixa ele vir aqui. Fogo tem gente vendendo aqui, eu não vi ninguém, mano. Ó, os caras quando ficam, eles ficam por aqui, tá ligado? Então, por isso que eu chamei o seu, viu? Você passando aqui, achei que você era um deles. Não, sou um deles não, sou eu mesmo. Vamo ali embaixo ali, que às vezes fica ali também. Cheguei, cheguei. Vamo ali embaixo ali, vamo ver. Vamo tentar ajudar esse cara aqui, véi. Tem um taxista ali embaixo também, tá querendo alguma coisa. Fala aí, irmão. É, tão vendendo aí? Ninguém vende não, aqui não, mano. Sei lá que vocês são coisas, mano. Calma aí, deixa eu ver se os caras tão aí, mano. Vendendo draga aí. Vendendo draga aí. Não, o que tá vendo? Calma aí, calma aí. Caralho, mano, os caras tão tudo viciados ali, tio. Tinha visto alguém por aqui, deixa eu ver se tá por aí o rapaz. Esse cara tá por aqui não, mano. Acho que ele mora ali embaixo ali. Os caras vazaram, os caras vazaram, mano. Nem esperar, tá ligado? Ele lá chamou o cara, mano. Esse cara não esperou, porra. Os cara tá aí? Falo com o moto não, velho. Hã? Não falo com o moto não, mano. Nem sei o que essa moto tá falando. Oxê. O cara ali. Nem tá ali o cara, mano. Só tem uma moto, velho. Meteu o louco. Eu não usei nada pra essa porra do que eu tá falando com o moto. Deixa ele ali. Ó a moto, ó a moto. Vambora. Começando mais um vídeozinho com vocês aqui. É o seguinte, mano. O que a gente vai fazer hoje? Tem os NPCs, cês tão ligados? Ó a moto, ó a moto. Os americanos, né mano? Então, esses americanos, dá pra soltar eles. Aí só assim, mas e daí? E daí que eles te dão, além de dinheiro, eles te dão um item. Um item que depois você pode vender em um outro local. E dá um dinheiro do caramba, velho. Eu vou ler lá, vou ir lá no local. Cês vão dar uma olhada, calma aí. Vamos lá no local lá. Eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu sei de cabeça. E lá a gente vai ver os itens que dá pra vender. E quanto que custa. É por quê? É por aqui. Aqui, aqui. Na frente aqui, ó. Só entrar aqui. Queria que seja aqui. Eu não tô lembrado de cabeça. Mas acho que é aqui sim. Esse local aqui. Para aqui. Tranquilo. Vamos lá em cima lá. Vamos ver quanto custa cada coisinha, mano. Que a gente pega dos caras. É aqui nessa sala aqui, ó. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Vamos acessar aqui. Ó, essas coisas aqui, ó. Tudo que a gente pega na rua, tem uns valores, ó. Relógio, pulseira, anel, colar, brinco, carteira, carregador, tablet, sapato, vibrador. Perfume, maquiagem. A gente pegar os dos caras, a gente pode vir aqui vender, mano. Então dá pra tirar um dinheiro bom. Ia ser dinheiro limpo praticamente ali. Eu acho que é limpo, né, velho? Eu acho que é dinheiro limpo que vem dali. Então... A gente tem que ter o quê? A pistola a gente já tem. Agora é o seguinte. Agora vamos se preparar. Porque o negócio vai cantar aí, tio. Vamos ter que recolher muita coisa pra dar uma graninha boa. Vamos embora. Vamos voltar lá pra casa lá. Que que deu aí, irmão? Opa! Tomei um soco na boca aqui. Chamou o médico já, mano? Acho que eles estão de férias, cara. De férias? Deixa eu dar uma passadinha ali em cima ali. Deixa eu ver se eu vejo um ali. Calma aí. Caralho, velho. Já é voltando aqui, mano. Eita porra! Qual é o aqui, caralho? Deixa eu ver se tem algum médico ali pro cara ali, velho. Oxe! Ninguém chamou um médico pro cara, velho. Ih! Deu ruim! Não tem ninguém! Alô! Ixi! Deu ruim pra caralho pro cara ali, velho. Não dá pra ajudar que eu tô de moto. E esse mano parada aqui é médico? Esse cara? Deixa eu ver. Ô irmão, você é médico, irmão? Ô! O cara não fala, velho. O cara deve ser médico, não. Não tem nem cara de médico. É o cara mais de mexicano, velho. Mas pode ser o mexicano médico. Então, falei merda. É, mano. Acho que tá de férias mesmo, hein? Deu ruim aí, velho. É, mano. 100 horas. Aí tem que dar um jeito aí, velho. É, mano. Tem que esperar aqui, olha. Aí é foda, mano. Daqui a pouco o cara aparece aí, mano. Parece. É o cacete. Você tá ferrado, velho. Tem um problema. Oi. É só... Cara, é um advogado, mano. Ninguém acha mais esse cara, velho. Deixa eu ver aqui se esse moleque aqui já viu. Tá aqui na garagem, porra. Ah, deve ter que falar com ele. Ô, é verdade. Opa. Não, tá. Eu sei que tá por aqui direto, mas já viu algum advogado por aqui, mano? Eu... Já vi um, mas ele sumiu da cidade. Porra, aí ferra, hein, mano. Mas que, ele tá viajando ou já era mesmo? Não, ele tá viajando. Putz, aí ferrou, velho. Mas é o único? Ah, é o único que eu conheço. Eu conheço um. Eu te recomendo o meu. Ai, sério? Dá uma limpeza aí, mano. Ô, meu irmão. Mó tá limpa, caralho. Deixa eu ver. Pera aí, caralho. Pera aí. Como é que é? Pera aí. Como é que é? Quem conhece a quem aí? Conhece qual advogado? Eu conheci, mas o mesmo que eu dei, velho. Ô, eu tô te conhecendo. Ó o barulho, cara. Eu te bateu aí, doido. Caralho, esse tiro aí, mano. Quem é advogado, mano? Quem é advogado, mano? Eu tô querendo um, mas eu não acho nenhum, velho. Tá. Vem cá, eu vou te passar o contato do cara aqui, ó. Cadê? Calma aí. Foi mal aí. Olha ali, velho. Tá bem, tá bem. Alguém passou o contato de um advogado, velho. Aleluia. Calma que a gente vai fazer um negócio, mano. Só até pegar o contato aqui com o cara aqui. Deixa eu achar aqui na minha agenda que eu vou te passar aqui. Tranquilo. Qual que é o nome dele? É o Caio. Caio, Rafael. Caio. Caio. Advogado. Opa, Papai Noel. Aí, só passar o número aí. Eu nunca vi esse cara, não. É bom mesmo esse cara? É bom, rapaz. Eu fui ali agora. Eu levei um paredão aqui. Tava filmando aqui, fazendo uma reportagem aqui. O cara me deu dois tiros de 12 no peito sem eu fazer nada ali. A gente foi lá. Pegou tudo das provas lá. Pegou tudo das provas ali. Fomos no hospital ali. O cara pegou o atestado médico, tudo. Fomos lá na brigada lá e fizemos um acordo com eles lá. Os primeiros tiveram que me dar 50 mil, pô. Ah, porra. Mas você tomou dois tiros de 12 no peito e não morreu? De borracha, de borracha. De borracha. Ah, rapaz. Mas era você, né? Que você trocou de roupa, tá diferente. Mas então ele tá por aí? Ele tá por aí? Deixa eu mandar um oi pra ele aqui pra você estar aqui já. Não, mas passa o número aí. A gente sabe que some aqui. Onde é, amigão? Como é que... Como é que veio o número depois de salvado, pô? É, você tem que clicar com a setinha, que tá a setinha pra direita ali, ó. Ah, vou ver lá. Em cima do nome dele ali. Ô, seu Tonhão, lembra de mim, não? Não sei não, mano. Não sei nem quem tá falando. Tô aqui no celular. É eu aqui, ó. Brilhando. Que dia que eu tava machucado ali, ó. Do acidente do carro e... Calma aí, só passar aqui o pretinho. Ah, pode crer, mano. Pode crer. Falei, Barack Obama. Ô, o cara não tá mexendo no celular e me quebra, mano. Seguinte aí, pessoal. Eu sou o... Eu sou o jornalista aí? Eu sou o jornalista aí? Eu sou o jornalista aí? Você tem que me fazer uma matéria aí? Sim, senhor. Cadê a câmera? Cadê o cara com as... Tu que fez minha jornalidade ontem, né? Tá... Tá ali atrás da caminhonete. Ah, sim. Pode crer. Conseguiu não, irmão? O celular aí? Mexendo o celular não com o número? Aqui, ó, senhor. Aqui é a câmera. Porra, já vi a gente fazendo reportagem aqui, mano. Olha aí. Aí, eu quero o Royalty se passar a minha imagem aí, mano. O senhor é jornalista? Você pode fazer uma paninhonete? Eu vou pedir uma paninhonete. Toma aí, seu jornalista. Pô, cara, demora pra caralho pegar um número, velho. Nada, irmão. Pode fazer uma paninhonete? Calma aí, calma aí. Opa, faço sim. Ó, qualquer coisa, manda mensagem pro cara aí. Faz de vez em aqui, pô. Eu tiro umas fotos, você grava. Tá, mano. O cara não sabe o número porra nenhuma. Deixa eu guardar uma senha. Aí, ó. Tá escutando aí? Fala aí, eu não entendi. Anota aí. Ah, agora calma aí. Porra, na hora que eu... Porra, isso é foda. Calma aí. Ô, cara. Fala aí, fala. Ó, advogado Caio. É o senhor? Não. Não, porra. Ele tá... Passando o número do cara. Como é que é que você falou aí? Perguntou? Como é que é o seu nome? Mano, meu vulgo é esquisito aí. Ah, esquisito. Ô, quer comprar... Tem duas motos pra vender. Quer comprar uma não? Quero não, mano. Essa aqui já é minha já, pô. Fala aí, ô repórter. O que você tá falando aí, cara? Cadê o cara da 1200 aqui? Chega aí. Ah, é o seguinte. É que eu tô tentando fazer uma reportagem aí. Sobre... Sobre a criminalidade no Brasil. Cê sabe alguma favela aí que tem bandido na cidade? Rapaz, favela que tem bandido na cidade, mano? Acho que todas, não? É, porque eu passei lá pelo lado do Campinho e não achei ninguém, sabe? Ah, e você tem que botar numa reportagem, fala. Favela do Campinho não tem criminalidade, tá ligado? Que certo. Isso aí é só pesquisa, mano. Mas isso aí é a pergunta? Só isso? É, por enquanto. Esse jornalista ainda é bom não, hein? Você acha que essa pergunta, essa resposta não vai dar nenhum pedacinho do jornal, mano? Mas tá de boa. É, então. É que eu já tô fazendo uma matéria aqui sobre o emprego de leiteiro, sabe? Ah, sim. É importante, é importante o leite, né? Leite tem cálcio, tem vida, né, velho? Sim, sim. Eu vou pras crianças também. Exatamente, exatamente. Mas é outra pergunta aí, mano, é... Cadê o microfone, tio? Você nem tem gravador, tem nada? Você vai botar na cabeça, é isso? Não, sim, sim. Eu tô anotando aqui. Ih, rapaz. Você tá anotando onde, mano? Só com o braço cruzado. É porque eu não tô fazendo matéria ainda, assim. Ele anota na cabeça, rapaz. Ah, sim. Entendi, entendi. Você tá curioso só perguntando. Memória fotográfica. É pra mim ter meio que uma base pra minha matéria interessante, sabe? Ah, beleza. Então eu sou tipo um cobaio pra você, né? Quase isso. Tem que pagar pra mim. Beleza, tranquilo. Rapaz, duas câmeras, ó. Dois ângulos. Beleza, aí tá. Mas eu vou crer hots dessa aqui e daquela ali, mano. Não quero imagem minha passando aí, não. Esses aí não são meus companheiros, não. Ah, tá. Então tá tranquilo já. Os cara compra câmera profissional pra andar na rua, é foda. Ô, vou te falar. Eu quero meu pagamento, hein, ô. Caralho. Pelo amor de Deus. É, mano. Comprar uma moto feda, não, né? É, tá. Valeu, valeu. Valeu. Ô, irmão. Ele não tá por aí, não, né? O cara lá no advogado, né? Eu vou mandar... Tu... Tu tem um aplicativo no celular, o tal de Xcord? Tem, tem sim, tem sim, mano. Entra lá e chama ele lá. Depois a gente responde lá, beleza? Demorou, demorou. Valeu, valeu. Valeu. Demorou, valeu, velho. O cara ajudou, hein? Passou no advogado por quê? Eu quero limpar. Quero tirar o porte, mano. Só que esses advogados conseguem limpar o nome de todo mundo. Eu quero limpar, tirar o porte, e aí eu posso andar armado aí na rua, mano. Tá ligado? Vai ficar mais tranquilo. Então, vambora, tio. Eu vou ali na... Vou ficar ali em casa ali, e vou entrar em contato com esse advogado. Pra ele ir lá na minha casa. Aí a gente conversa. Vamos ver quanto é que ele vai cobrar também. Porque se ele cobrar muito, já era. Realmente não tem ninguém aqui, mano. É o que agora que eu tô gravando, não tem ninguém mesmo, não. Mas tá safe. Morador, morador, porra. Caralho, você me deu um susto aí, porra. Você é doido, velho. Você vem igual um iraquiano na minha direção, velho. Tá ligado? Ah, eu fui ali embaixo ali agora, os caras falaram que não tinha ninguém aqui, mano. Tinha um repórter. Não, tem isso. O repórter vai botar na reportagem lá que essa favela aqui é pacificada, velho. É não, porra. Eu falei pra ele não. Ele falou assim, é sim, porque eu fui lá e não tinha ninguém, ele falou. Não, tava... É um repórter que parece o Barack Obama, velho. Ele parece o Barack Obama. Tava ali fazendo a... Na contenção só, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer. Daqui a pouco deve chegar um advogado aí. Aí, cuidado aí, mano. Se largar o dedo nele aí. É pra você, o advogado? É, é. Eu vou tentar passar um pano aí nas minhas coisas aí. Também, também. Vou ficar com o nome limpo. Tá ligado? Também tô tentando, mas... Ser tipo... Vou ver, vou ver com esse cara. Eu paguei... Quanto que você pagou? Não, não. Eu vou conversar com ele ainda. Vou conversar com ele ainda. Eu vou... Quanto é que você pagou pra tentar? Já paguei 75. Foi... Paguei metade. Fiz um acordo lá com o advogado. Puta que pariu. Isso tudo pra limpar o nome? Depois, aí no fim, você paga mais 75. Carai, mano. Depende, né? Do juiz. Eu não tenho que negociar com esse cara. Uhum. Vou ver aqui. Vou negociar com esse cara. Deixa eu ver se ele chegar aqui. Depois, você tem que fazer um teste de psicologia no SAMU, tá ligado? Sei, sei. E se os cara não te aprovar, você tem que fazer voluntariado do SAMU. Carai, velho. Isso aí eu não sabia não, mas tá de boa. Vou tentar fazer essas paradas aí. Tô tentando já. Tô à procura de psicólogo. Não tem nenhum. Tá foda. Não, a gente arruma aí, filho. Vamos arrumar. Não tem como não. Ué, tá difícil ter um cara cair do lado. Não tem nem SAMU, mas tá de boa. Vou tentar ali. Vou ali em casa ali e ligar pro cara ali, velho. Valeu, velho. Carai, sem querer, deu um chute na minha moto. Deixa eu ver se ela tá trancada, velho. Tá trancada. Esse cara me deu um susto, velho. Calma aí. Deixou chamada. Ô rapaz. Oi, eu tenho que usar a polícia ali. Oi, esquisito. Calma aí, calma aí. Só fala pra polícia que é rapidão ali que eu vou, cara. Tranquilo, tranquilo. Ô policial, policial. Então, tem um rapaz de moto aí. O rapaz tá aí. Tem dois em cima da moto. O... O de trás ele tá com a camisa do Brasil. Eles tão assaltando os outros aí de AK. É... Tentar me assaltar também. Tá certo. Quando eu passei ali, o cara tava assaltando um. O cara tava de AK. Tranquilo. Se eu tava... Tava ali perto da favela ali, tá ligado? Tranquilo. Eu tava passando por ali. Nesse lugar que eu falo aí. Aí eles me pararam também. Me deram muito. É só passar, ó. Aí... Cadê, mano? O advogado, velho. Eu fiz chamada aqui. Vambora, vambora. O advogado chegou, aleluia. Muita bagunça aí, mano. É, o converseiro. Então, velho. Tava atrás do advogado aí até que enfim, mano. Porra. Tá, a parada é o seguinte. Cheguei agora. A parada é o seguinte, mano. Eu tava querendo ver se você consegue limpar o nome aí. Tipo, limpar tudo que já fez já, tá ligado? Sim, sim. Tem muita passagem aí? Como é que tá? Tem pouco. Acho que tá umas 5 ou 6 só, velho. Ó, acho que dá pra limpar, cara. Ontem mesmo aí eu consegui limpar o de um cara aí. O cara tinha 4 passagem, cara. E deu pra limpar, você entendeu? Entendi, entendi. Mas o que que você precisa pra fazer esse negócio? Então, aí eu preciso que você me passe teus dados aí, teu RG, teu nome. Tô vendo aqui que você tem carro. Você tem residência aqui na cidade ou não? Tem sim, tem sim. Tem uma residência aqui em cima. Ah, então isso aí é tudo perigoso aqui, mas pode ficar tranquilo que... Não, pode ficar tranquilo aí. Eu já salvei os caras aqui já também. Opa. Opa, tranquilo. Fala aí, querendo... Aí, fala aí. Então, aí eu... Enquanto você ter residência e ter carro, isso ajuda bastante, sabe? A conseguir limpar lá. Sim. Faz tempo da tua última passagem na cadeia lá? Faz um tempinho já. Acho que deve ter... umas duas semanas, por aí. Por aí, mano. Duas semanas pra mais, velho. Entendi. Vou botar ali na casa ali. Mostrar ali. Mas se a gente perguntar aí o valor desses negócios aí, é caro? Não, então. Eu tô cobrando aí 50 mil pra iniciar o processo, né, cara? E aí, se a gente ganhar, é mais 50. 50 mil pra você só iniciar e depois, se ganhar, você pega mais cinquentinha. É isso aí. Só que aí é o seguinte. Já vou te avisando já, cara. Depois você não ficar surpreso aí. Porque o juiz ali, depois que ele solta a sentença, cara, ele pega uma taxa aí, né, dos processos. Geralmente, é de 50 mil a 80 mil, cara. Calma aí. Então, calma aí. Tem 50 mil mais 50 mil e depois mais 80 mil? Aí? É isso aí, velho. Que isso, mano? Como assim, velho? É muito dinheiro, velho? Quase 200 pau aí. Então, da minha parte aí, é 50 mil, né? De início. Aí, isso aí, esses 80 mil você só paga se o juiz soltar o deferimento ali da petição lá, né? Se a gente ganhar, aí você tem que pagar ele lá. Caralho, mano. Isso aí vai embora 180 mil, velho. É. E aí, assim, pelo que eu sei aqui, cara, quanto mais passagem você tem, quanto mais difícil for pra limpar a ficha, mais caro é o valor que o juiz cobra, assim, entendeu? Caralho, mano. É que, tipo, tem um cara ali que ele falou que ele conseguiu por duas de 75, mano. Se o valor ainda tá pouquinho alto, não? Não dá pra diminuir mais? Não, cara. Até ontem. Ontem teve uma reunião lá dos advogados lá, e aí eles determinaram o valor lá de tabela, assim, entendeu? Dos advogados. Ah, sim. Mas aí, cara... Cartel de advogados. Mas aí, se for ficar entre nós aí, eu posso ver um desconto aí pra você da minha parte, assim, entendeu? Ué, daqui ninguém tá ouvindo. Tá de boa. Ah, então demorou, então. Então vamos fazer um negócio bom aí. A gente faz assim, fica 30 mil pra eu iniciar aí. Tranquilo. E 20 mil se a gente ganhar. 20 mil se a gente ganhar, fechou? Demorou, aí sim, pô. Aí caiu pra caralho, mano. Onde que eu moro? Não tem esse dinheiro todo, não, velho. Ah, pode crer, pode crer. Aí, qual os documentos que você vai precisar aí agora? Então, você vai precisar me mandar aí teu número de RG, cara, e teu nome completo, E aí, depois, eu tenho o número de telefone. E aí, a hora que eu for precisando das informações, você tem aquele aplicativo aí no celular e o x-cord aí, né? Tá isso aí, tá isso aí. Aí eu vou te mandando as perguntas lá que eu for precisando. Eu vou precisar depois de informações aí sobre como que foi a sua passagem lá, certinho. E aí eu vou te perguntando, mas aí eu vou pegar sua ficha criminal lá na delegacia já, já me passa aí no... se quiser anotar meu celular aí, me passa teu RG e teu nome completo pra eu ir lá pegar tua ficha criminal lá já. Puta que pariu, vai 30 mil embora. Chegou aí certinho, 30 mil? Chegou, chegou, chegou. Então aí, se você quiser já me mandar lá, cara, eu já vou lá na delegacia e agora no almoço mesmo aqui eu já vou entrar em horário de almoço aqui. Horário de almoço não, né? Se você tiver um caderninho aí eu te passo agora, pô. Se você anotar aí, tem tudo aqui. Fala aí que eu vou marcar aqui no celular. 838. Carai, quer me matar de novo, mano? Meu Deus. Não, desculpa tá interrompendo, mas fica ligeiro aí. Se der pra entrar na sua casa, que tem aí uns PCQ, tá ligado? Ah, cara. Então vamos ali. Vamos ali. Os cara tá... Vamos ali, vamos ali, pra não dar ruim aqui. Ah, é. Deixa eu te mandar mensagem aqui. Segura. Manda aí. Ah, tá aí, ó. Ah, eu vou te passar os dados aí, você vai anotando aí mesmo. Beleza, beleza. Passaporte 24. Meu nome tá... Tonho da Silva. Certo. A identidade... 61GG77161QGG771. Telefone 408-813. Beleza, beleza. Então eu já vou dar um pulo ali na delegacia ali, já. Já pego a tua ficha e já vou tentar gerar... Ah, outra coisa, esqueci de falar, cara. Você vai precisar entrar lá no... A hora que eu fizer a procuração, né? A procuração é pra eu responder por você aqui, né? Você vai precisar entrar lá e aceitar. Beleza? Aí eu te aviso a hora que estiver pronto lá. Tranquilo. Você pode passar pelo celular também. Ficar com algumas opções aí. Se eu não responder em uma, responda em outra. Beleza, não, beleza. Fechou, então. Beleza? Vamos lá que eu vou... Se precisar mais alguma coisa, hein? Vou te levar lá que senão daqui a pouco você não sai daqui. É, pode. Porra. Tem que descer agora, mano. A porta aqui é meio camuflada. Vamos lá. O cara vai se perder aí. Vamos lá. Vamos lá. Corrida matinal. É de noite, quer dizer. Matinal não. É de manhã mesmo. É 6 horas da manhã. Vambora, vambora. Vou chegar ali. Eu vou levar o advogado. Deu certo, mano. 30 mil foi embora. 30. 30 fucking mil, mano. Isso aí vai ter que dar muito certo, velho. Senão eu tô muito ferrado, mano. Eu tenho que tirar o porte. Será que eu te deixo lá na polícia lá? Deixa na garagem que eu vou pegar o carro lá. Ah, correto. Vou deixar ele lá. Já deu certinho, guys. Já fizemos aqui no SRP. Eu tenho que agora... A gente vai preparar... Mano... Você tá querendo limpar o nome pra entrar em algum serviço ou tirar porte? Tirar porte. Tá querendo tirar um porte. Tá muito perigoso a cidade aí. Eu tava querendo andar tranquilamente aí com a arma legalizada. Tava descendo agora da favela livre e um cara soltando outro de AK, mano. Aí é foda. Aí, só se você tiver armado até os dentes, hein. É, rodando uma pistolinha dá pra reagir a alguma coisa. É, pode crer. Ah, ah, ah. Puta que pariu, velho. E aí? Que porra foi essa, mano? Os caras retardados. O cara veio pra cima, na contramão aí. Porra. Ah, vou voltar lá. Só vou deixar ser aqui. Vou apagar meu conserto, filho. Nem sabe. Aí, advogado. Qualquer coisa me dá um toque no celular que eu tô por aí. Demorou? Beleza, seu Daniel. Valeu. Obrigado aí. Ai, ai, ai. Minha mãe do céu, mano. Vou lá em cima daqueles moleque lá, filho. Pô, mandei bater no meu carro, tio. Cadê? Cadê aquela moto? Cadê? Tava por aqui, ó. Cadê a moto dos moleque? Ô, ô. Tá ouvindo aí? Opa, ô. Você viu alguma moto e uma bis passando por aqui com dois caras? Vi não, mano. De boa, de boa. Eu tava em nada, tá ligado? Tranquilo. Eu tava em nada. Que porra é isso? Tomara que eles tenham ido pra favela, mano. Esses moleque. Deixa eu pegar eles aqui. Acho que eles foram pra lá, com certeza, mano. Vai ser uma delícia isso se foi. Cadê? 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 Moleque sortudo da porra, mano. Que eu ia pegar esses moleque. Oxi. Tô mandando vazar da favela, velho. Ok. Deve estar dando alguma merda aqui. Vazei já, fi. Os caras tão mandando vazar, eu já vazei. Olha, acho que eu vi. Eu vi os caras. Mas mandaram vazar da favela, deve estar dando alguma merda. Eles acabaram de passar naquele bequinho ali, ó. Mas eu já vazei da favela, mano. Mandaram vazar. Eu vi um chat assim ali. Deve ter dado alguma merda ali. Deixar quieto. Tô em quase 10 minutos vendo você apontando a arma pro cara ali, velho. Quem ia pegar aquele jeep renegade ali? Quem ia pegar aquele jeep renegade ali? Quem ia dar? Eu não sou eu, velho. Eu posso fazer um test drive? Eu tô precisando encontrar. Isso mesmo. Cadê você? Vamo lá, vamo lá. Cara, eu tô há 10 minutos ali esperando o advogado. Tô aqui parado. E eu tô vendo aquele cara ali, velho. Que que é? O que que aconteceu ali? Não sei não, velho. O cara tá ali apontando a arma pro outro ali. Tô aqui no corte. Pegando o caboclo ali. Ó, pegou o cara e levou pra fora. Ó, 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 ó. Que que é aquilo ali, mano? O cara pegou um no corte e tá correndo, velho. Mas tem que soltar, tem que soltar, velho. Obrigado. Agora volta pra lá. Tem que soltar. Ó. Olha, tiozão. Será que ela quer se matar, porra? Sou, mas tá vendo não. Aqui, aceita essa aqui, ó. Essa braba aqui, ó. Aceito não, aceito não, aceito não. Tô vendendo esse carro aqui, ó. Quem quiser comprar aí. Caralho, o cara tá apontando a arma lá ainda, tio. Não, eu quero não, mano. Tô falando com ele aqui, ó. Também não, mano. Rapaz. Quer comprar um apartamento, não? Quer dizer o que tem nobre fez lá, mano? Tô, não. Tem nem dinheiro pra mim, tio. Tá sem dinheiro? Tem dinheiro, mano. O que? Tá ruim de dinheiro, chefe? Vou bater o carro aí. Ah, não tá fácil, mas também não tá difícil. Ah, então peraí que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte de quê, tio? Vou te mandar um dinheiro pra você manter, beleza? Aqui, mano. Cê é agiota, porra? Cê é agiota, não. Que porra de mandar dinheiro, porra? Cê é Silvio Santos agora? Vou esperar, vou esperar ali, velho. Tava esperando o advogado, mas tô vendo aqueles caras ali metendo uma louca ali, velho. O cara não responde ainda, velho. Tá foda. Meu Deus, olha onde que tá a polícia. Olha onde que eu tô, velho. Olha onde tá a polícia. Tá um pouquinho de lag, guys. Tá um pouquinho de lag, hein. Nossa, olha a polícia indo lá. Calma aí. Calma aí. O que ele vai fazer? Calma. Desceu. Desceu. Nossa senhora. Deixa eu cortar aqui, velho. Rapidão, rapidão. Ela voltou. Ela voltou. Desceu. Desceu. Nossa, olha onde que eu tô, velho. Tá safe, mano. Olha o break in que eu achei aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Eles vão querer mexer no meu carro ali, fi. Eu tô ligado. Olha isso, olha isso, olha isso. Ó, ó. Encostou. Encostou no meu carro. Quero ver o que eles vão fazer com o meu carro. Tá estacionado certinho. Ó, eles tão procurando. Ó. Ixi, mano. Vai chegar gente aqui. Vai dar ruim isso aqui, hein. Nossa senhora. Rota. Equipe 9 mil e... 91 mil. De boa, de boa. Já tô vendo ali. Ó, eles vão subir com o carro lá. Safe, safe. Eu não sei o que eles tão querendo fazer com o carro, não, velho. Gai, isso aqui já é depois, hein. Isso aqui já é depois. Já tem umas 6 horas. Eles vão descendo aquele bequinho lá embaixo, eu acho. Isso aqui é umas 6 horas depois. É, o advogado falou que... Provavelmente amanhã... Eu me tiro. Provavelmente amanhã vai sair o resultado lá, cara. Não vai ser hoje ainda. Então no próximo vídeo, provavelmente a gente vai saber se a gente vai ter o nome limpinho ou não, velho. Meu Deus, mano. Ô, pipoco, pipoco. Pipoco. Sabia que eles estavam aqui, mano. Que aguentei. Que aguentei pros caras aqui, velho. Eu falei que tem 3 ou 4 dentro. Mano, pipoco tá rolando, velho. Caraca, pipoco comeu ali, velho. A gente tá aqui de boa, mano. Nenhuma bala pega em nós, não, velho. Não sei, filho. Eu tô esperando, velho. Tô esperando que um cara vai entrar em contato comigo. E a gente vai fazer aquele negócio que eu falei no início do vídeo. Calma aí, velho. Mas agora o bicho tá pegando aqui. Eu não sei o que que eu faço, velho. Se eu sai daqui... Não é uma boa a gente sai daqui, né? Que é um lugar muito safe que eu achei, velho. Agora eu não sei se eu vou lá pra cima. Tem cara ali, cuidado. Ô idiota ali de moto. Ó o idiota. Polícia tá aí, bull. Polícia tá aí, bull. Acho que é tranquilo aí. Acho que acabou o tiroteio. Acabou o tiroteio. Ó a polícia, 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 polícia. Ó a polícia, polícia descendo ali. Passou, passou. Mano, é agora, velho. Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. A gente vai fazer aquela parada. Ah, mano, eu não tenho nada. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora, tem aqui uma parada. Deixa eu jogar essa paradinha fora aqui. Não, 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 não. Cancela, cancela, cancela. Puta que pariu, velho. Não era isso, seu animal. Eu tô usando a parada, velho. Nunca faça isso, mano. Miiii. Acho que não vai dar nada, não. Tá safe, tá safe. Isso não tem efeito nenhum, não. Nossa senhora, velho. Vamos jogar a parada fora. Vou sair daqui. Tá, tá, tá. Vamos sair aqui de boa. Acho que eu não vi nenhuma polícia mesmo. Vou fingir que a gente tá só saindo tranquilamente. Tô de boa. Vou sair por aqui. Cadê os caras, mano? Tinha uns policiais e desceu aqui, velho. Enchou o carro deles ali, velho. Oxi, 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 oxi. Iiii, apontou, apontou, mano. Não tem o que fazer, não, guys. Codiu. Volta lá dentro. Isso aí, ó. Voltou lá, voltou lá dentro, bora. Correto. Puta que pariu, velho. Fila da mãe, aí me quebrou, hein, guys. Mas se eu corresse ali, ele ia metralhar meu carro, velho. Porra, pra mim esses caras tinha ido embora, velho. Foi mó tempão. Pode parar aqui, pode parar aí, pode parar aí. Sim, senhor. Sai do carro. Tem BO aí? Tem nada não, senhor. Sai e levanta a mão pra mim, por favor. Sim, senhor. Tranquilinho. Oi, Steve, faz a revista nele aí. O carro tá destrancado. Tá destrancado, sim, senhor. Pelo lado, tu costa pra mim. Ergue o daça, faça a perna. Ergue a camiseta aí, irmão. Sim, senhor, tranquilo. Puta que pariu, velho. Tem nada contigo não, né? Tem não, senhor. Vai lá, pode baixar a mão da frente pra mim. Tem alguma coisa aí no carro, Steve? Negativo, Steve. Só vou ver a porta do... Vou ver aqui agora. Tá tudo limpo, senhor. Tem fundo fácil aqui atrás não, né, chefe? Tem não, senhor. Aqui é um som mesmo, de verdade. Deixa eu ver aqui. Mas aí, cuidado aqui, abraço, senhor. É, é. Não tem fundo fácil aqui não, Steve. Correto. Tá tudo nele aqui dentro também. Caraca, que quebramos. Eu tranquei aqui, irmão. Então, senhor, eu moro ali pra cima, senhor. Ah, entendeu, entendeu. Não veio nada lá em cima? Então, mas eu moro ali pra cima, senhor. Ah, bem lá em cima, ali perto do campi tinha cara armado, e aí? É, tava tendo... Não, mas aí que eu posso fazer, senhor. Eu sou morador também. Não, a gente só tá perguntando. Você viu alguma coisa estranha ali? Não, não vi não, senhor. Eu desci, peguei meu carro, tava descendo. Entendeu, entendeu, então. Pode pegar seu veículo aí e proceder aí. Pega seu documento aqui, não sei se estima. Pega aqui de volta aqui. Obrigado, senhor. Pode proceder. Só toma cuidado aqui, que tava tendo troca de tiro aqui agora há pouco. C senhor, senhor senhor. Caralho, velho. Ai, deixa eu descer aqui, mano. Já vou falar pros caras não vim pra cá, velho. Já vou falar pros caras não vim pra cá, porque tá dando B.O. pra eles, filho. Tem um carro aqui da polícia, tranquilo. Já mentei aquele caguetasso. Falei que a rota tá dando alguma coisa. Meu Deus, dois carros pretos ali, velho. Minha mãe, vai ter trocação. Aqueles carros pretos, eles são os caras da favela ali. Certeza, velho. Nossa senhora, velho. Eu preciso passar no banco. Ó o cara de moto indo pra lá, idiota. Eu preciso lá no banco, eu preciso de botar gasolina na moto. Esse carro aqui não tem como, tá ligado? Esse carro aqui é impossível, velho. Ninguém tá mandando uma mensagem, tá mandando uma mensagem aqui. No celular toda hora. Eu tô só precisando de ajuda. Chegou um cara de moto aí. Tô de boa. Deixa eu guardar lá. Pegar a moto e ir lá botar gasolina. Não sei se essa merda vai chegar lá, velho. Vamos tentar, gás. Vou tentar chegar até lá com esse troço aqui. Chorando assim. Vamos pra aquele galão de 300 reais aí ferrando, velho. Vamos lá, motinha. Vamos lá, motinha. Tá ali na frente ali, velho. Aí, aí, aí. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí. Pronto. Conseguiu. Vou botar a gasolina nela aqui, né? Que essa aqui é a moto, mano. É essa moto que a gente vai utilizar, fi. Mas os bichos tem que sair de lá. Porque eu tenho que pegar minha pistolinha lá na minha casa, né? Eu vou dar uma passadinha lá de novo. 98, 99, pimba. Vambora. Mentira, dinheiro é insuficiente? Ai, tá mentirando, mano. Eu tirei dinheiro, velho. Porra, eu tirei milzão, velho. Nossa, velho. Cobrou na hora que eu tirei a moto de volta, os mil. Puta merda, velho. Tomara que aqui dá pra pegar dinheiro, por favor. Ai, me quebrou, mano. Opa. Tem como, tem como. Ufa. Aí. Que merda. Demorei mó cota pra botar o negócio. E agora tem que botar de novo. Já tem um motoqueiro ali já, ó. Vai encostar aqui e vai me roubar. Só falta isso logo. Completa logo, porra. Vai. Completa isso aí. Ué. Oxi. O cara caiu lá do outro lado, velho. Só tá faltando isso acontecer logo também. Vem cá, velho. Isso. Eu tento só a frente aqui. Vem cá, me rouba. Ó, mandaram mensagem que fala que a favela tá limpa. Então vambora lá. Já conseguimos fazer tudo aqui. Vai, ô desgrava. Ah. Deu certo. Deu certo, mano. Aquele cara vinha atrás. Deixa ele vir. Vem cá. Vem atrás de nós, velho. Vamos lá pra favela. Será que os moleques limparam a favela mesmo? Ixi. Olha os carrão ali, mano. Ih, os cara quebraram os caras, velho. Tô vendo o carro da polícia lá em cima. O que que deu, mano? Hum. Vou entrar aqui não, velho. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu conferir se a polícia foi embora mesmo. Ixi. Deitaram os policial, velho. Vou nem chegar perto ali. Hum. Deitaram os policial tudo, velho. Minha mãe. Ele, ele de helicóptero, ó. Ele de helicóptero. Certeza. Helicóptero é dele. Cadê? Vai estacionar aqui no campinho. Como é que vai ser, mano? Vai estacionar aqui. Vai estacionar aqui. Vai estacionar aqui. Estacionar não. Vai pousar, mano. Caralho. Os caras tão fazendo patrulhamento de helicóptero, mano. Olha isso, velho. Caralho, tio. Chegou. Caralho. Chegou. Igual jogador de futebol, né? De helicóptero em campo, né? Olha a mona do desgraçado. Cê é louco, tio. Caralho. Chegou certinho, mano. Consegue dar uma carona ali pra cima? Ali, mano. Tem um negocinho ali que a gente quer pegar, né? Pra dar uma fotinha. Só tirar uma fotinha e colocar no deep web. Vamos lá, vamos lá. Te levo lá. Não sei nem onde cê tá querendo. Vamos lá. É que não é problema. Bora lá. Acho que esse cara não tá querendo. Aqui na rua principal ali que tem ali. Mais pra cima ali. De boa. Esse cara deve ter feito alguma coisa aqui, certeza. Tô mandando ele vir pra cá. Eles querem pegar alguma coisa? Vira pra direita aí, ó. Na rua aí. Ali, ali, ó. Direita. Oxi, a polícia. Ih, caralho. Pode ficar suave. Que isso, mano. Deixa eu descer aqui. Eita, porra. A gente ia morrer esses caras. Caralho, mano. Cê é doido, porra. Tirar uma fotinha, né, mano. Tirar uma fotinha. Pera aí. Cê é doido, mano. Caralho, a merda que o cara fez. Pegou o carro da polícia, velho. Minha mãe do céu, velho. Que que eu tô fazendo aqui, velho. Olha os caras de carro de polícia, velho. Eu que não vou deixar a minha moto perto ali. Que eu fiquei tirando foto, mano. Pipou a viatura agora. Ixi, vai ter que tirar foto daí mesmo, mano. É. Cuidado de sair minha moto ali, hein, porra. Oi? Cuidado de sair minha moto nessa foto aí. Deixa eu... Vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui assim, ó. Que é a selfie não... É. Cê tinha foto... Sou aí do carro aí, mano. Cê é louca, tio. Cês pegaram todos os policial? Eu cheguei embora, mas... Os caras... Eu deixei uns caras aí, tá ligado? Aí eles vieram ajudar aí. Tem uns caras vindo correndo aí. Tá ligado? O Ricardo levantou a mão já. Caralho, cê tava viajando, porra. Tava viajando. Cuidado com a farpa aí. Que porra. É. Só assim pra levantar a mão. Tu devia te aguardar aí. Ok. Caralho. E aí, irmão. Tem que dar um tiro pra tu levantar. Foi mal, foi mal. O que cês querem aí? É, tá lavando dinheiro. Então, quantos que cê quer? É, 95. Chegou um cara lá embaixo lá. Lá embaixo lá. Não. Não. 97. Deixa a majestade ali, vim. O cara vem igual uma passarela, né? É, não. Irmão, aquela motoca ali é sua. Não, não, velho. De um cara ali. E aí, majestade. Você vai querer demorar mais de quanto tempo pra mim? Eu só queria lavar aqui. Tão lavando. Entra na fila aí. Pô, é que esse carro preto passou embaixo da hora aí. Cê conhece? Acho que eu tô ligado. Os homens de preto. Os famosos homens de preto. Mas pode entrar aqui? Eles são suaves, são suaves com a gente. Ah, tá. Vamo lá. Tu quer quanto aí? Tá querendo uma bacana ali. Tá, 97. Porra, tô querendo fazer um negócio ali, mano. Porra, vai demorar, tio. Deixa ele resolver tudo aqui, guys. Tem... Três cabeças aqui, mano. Ah, tá. Ajuda aqui pra empurrar aqui, ó. Ih, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aparentemente o carro... Ó, só tira isso daqui, mano. Isso aqui acho que nem vai dar pra chamar... Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí. Vamo lá, vamo lá. Vai, vai, mano. Se vir polícia aqui, feliz. Ah, aqui tá suave, aqui tá suave. Não dá aí, miguel. Não dá aí, miguel. Chegou um cara aí, pô. Corintiano aí. É o que, boy? Tem um outro carro desses aí ali pra baixo. Ali pra baixo. Ixi. Opa, fora aí, velho. Me valei agora, miguel. Me leva ali, me leva ali. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Vai ganhar de pontinho. Mentira. Vai, não. Mas o carro tá vazio ou tá cheio? Ele nem falou isso, né? Ah, é... Porra. Ele não falou, ó. Quando vê, ele vai lá, tá cheio de 3PM dentro da B10. É, vai ser preso. Preso. Qualquer coisa passurradinha ali, porra. Porra, tá querendo descer lá pra pegar aqueles negócios logo, velho. Deixa ele voltar aí, mano. Cara, sempre chega um, mano, pra interromper a parada, tio. Não sei se ele vai querer fazer o negócio agora, né? Tô vendo que tá meio movimentado aqui. Ó o cara empurrando, ó o cara empurrando. Caralho, o moleque tá com força, hein, velho. Nossa, ele vai conseguir empurrar, velho. Que isso, jovem. Deixa eu ajudar ele aqui. Vai, 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 vai. Que que é isso, mano? A gente tá empurrando o carro da polícia, velho. Pesadinho, velho. Puta que pariu. Bota pesada nisso, velho. Eu que tô guiando ela aqui, ó. Vou botar pra esquerda. Agora vou botar pra direita, ó. Caralho, mano. Foi os caras que me abordaram, fi. Já era. Não, não, mano. Acho que já tá de boa. Caralho, mano. Vira aí, vira aí, vira aí. Vira aí, vira aí. Não quer virar. Vira aí, vira aí. O cara vai botar ali no meio da parada. Vira aí, mano. Ih, fica. Tem umas pistolinhas aqui que tinha aqui. Tinha uma pistola sem bala. Olô. Aí, pô. Vamos lá. O cara conseguiu... O cara conseguiu pegar uma pistolinha sem bala ali no carro, velho. Filha da manhã, eu não verifiquei isso, velho. Ó, outro carro subindo da polícia. Os caras pegaram. Ah, os caras pegaram um monte de viatura, velho. Quem é aquele carro lá embaixo, velho? Mano, tá muito esquisito isso aqui, velho. Eu não vou ficar muito vidrado nisso, não. Só ver quem é aquele cara ali. Deixa eu ver onde que tá o outro. Um carro muito grande aí. Opa. Um carro muito grande ali embaixo, velho. Pô, a viatura lá... Mas aí eu... Fiquei sabendo, tá ligado? Fala, tropa. Opa. Aí, mano. Deixa eu conversar com você. Tem um cara ali que era falando com vocês ali, eu acho. Porra, agora eu verei aviãozinho desses caras agora, porra. É Uber? Cadê? Caralho. Sai do carro. Vai sair com a arma na cara, gente. É, 38 aí. Porra, 38 com um carro desse, velho. Eu só guardo ali na minha casa ali, sabe onde que é? Ali embaixo ali. Aqui embaixo. Quer fazer alguma coisa aí? Já tá culpado aí agora? Eu não. Só tô lavando porque os caras tão aparecendo aí. Ninguém tá querendo lavar pequenas quantias, sabe? Então, eu tô... Eu tô com quase um milhão pra eles. Eu tava querendo fazer uma paradinha aí, mano. Tá ligado? Esses americanos aí. Então, eu tô com uma pistolinha ali. Eu acho que dá pra roubar eles, mano. E eles tão dando umas paradinhas aí que depois dá pra gente vender, tá ligado? A gente tem aquele negócio lá da... Que tem pistolas específicas, sabe? Que dá mais medo, tá ligado? Você tá com essa certa daí? Então, eu tô com uma que eu comprei dos caras ali. Será que não dá, não? Qual que é? Ah, mano... É aquela pistola pesada? Qual que é? É aquela com mira. Com mira? É, pistola pesada. Mano, foi o seguinte. Eu acho que tinha um americano aqui em cima aqui. Tenta abordar ele aqui. Vê se vai. É que assim... Deixa eu ver. A gente já tentou. Já não deu muito... Assim... Deu, deu certo. O dinheiro era pouco, tá ligado? Eu tenho até uma pistola aqui que ela acho que deve dar. Só que tá sem munição. A gente pode usar ela, tipo, como... É que... Mas se esse americano tiver armado, eu tô ferrado, né? É. Aí a gente vai ter que meter balão no cara. Ou cair na porrada, sei lá. Não, você tem essa pistolinha aí? Eu tenho. Ih, chegou um cara aí, mano. Caralho, brotou do nada, filho. Tá porra. Agora bateu até medo, filho. Deus tá por aqui. Não passa essa daí? Aí você fica com essa daí. Mas deixa esse cara botar a cara aí. Alô, alô. Que isso, cara? Apareceu do nada, velho. Tá vando pra terra. Mas dá ruim pra esse aí, hein. Ô, irmão. Ele deve tá boiando. Tá aí. Ô, 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 ô. O que ele tá fazendo aqui? Tá andando ainda. O que ele tá correndo? Ô, 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 ô. Ué? Para, idiota. Tu vai morrer aí, imbecil. Metendo louco aí, caralho. Levanta a mão. O que tu tá fazendo aqui? Hum? O que tu tá correndo? Pra porra de uma arma apontar na tua cabeça? Eu tinha tido AVC ali quando você me passou o dinheiro. Ah, porra. Caralho, mano. Só falar, velho. Não precisa fazer isso mesmo. Correndo igual idiota, velho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar ela então. Só vou guardar essa arma daqui. Porque essa arma daqui, você tá ligado, né, mano? É muito grande pro que a gente vai fazer. Aí, nisso... Eu pego minha moto ali também. Não, mas aí que tá. Mas tem que ter uma com bala, porra. Então, faz o seguinte. Você fica com essa daí, eu vou pegar a minha lá. Tranquilo. A minha tem bala. Tranquilo. E qualquer coisa, você faz o seguinte. Você aborda junto comigo. Se ele reagir, aí tu vai e mete um tiro na cabeça dele. Sim, lógico, lógico. Não, é um tiro na cabeça. Tá, calma aí. Vamos lá, vai. Vamos lá pegar a paradinha, mano. Vai ser agora. Não sei quanto tempo tá esse vídeo, não, mas... Eu prometi nesse, vai ser nesse. Ah, tá certo, tá certo. Calma aí, mano. Porra, caralho, mano. Esse cara bota uma arma na minha cabeça, velho. Deixa eu pegar ela ali. Putz, que susto, velho. Aquela viatura aí, velho. Porra, esse cara quer me matar do coração, velho. Vou pegar 50 munição porque é uma pistola, velho. Não é uma metralhadora, tá ligado? Não precisa de tanto assim, não. Aqui, ó. Só mirar e acabou, velho. Vambora, vambora. Mano, isso aqui não pode dar errado porque tem um processo que eu tenho que... Que eu vou apresentar o juiz amanhã, filho. Esqueci de falar isso pra ele, mano. Não pode dar errado, velho. Porque se eu for preso... Ai, 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 ai. Puta, que pariu, velho. Sai, ai. Ai. Puta merda, velho. Olha a merda que deu. Empurrando um pouquinho aqui a moto. Vai, 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 vai. Aí, saímos. Caralho, quase que eu quebro minha cabeça, velho. Se eu for pego nisso aqui, eu tô ferrado, velho. Por isso que eu tô indo com NPC, mano. NPC é um pouco mais safe. Passou dois caras de moto ali. Já tô aqui, já. Já tô mirando, já. Os caras pegaram, mano. Tava achando que tava lá no baú nosso, lá, coletivo. Os caras devem ter pegado. Ah, tô algum aqui. Tá vendo a minha deva, pô. Você quer tentar com essa surda aí? Bora, bora. Beleza. Vamos ali na garagem lá. Caralho, você quer ir na garagem, mano? Não, mano. Vamos daqui mesmo, filho. Vamos nessa moto aqui. Vamos nessa moto aqui, mano. Beleza, então. Vambora. Puta merda. Sempre tem um, mano. Porra. Tu é daltônico assim, caralho. Eu tava achando que era rosa, vi lá. Não, eu tava achando que era rosa, vi rosa, mas era laranja. Bora, bora. O cara lá embaixo, ó. Aí, guys. Vamos agora, mano. Vamos agora. Tá. Se você ver alguém aí, já avisa. Ó, tem um americano ali embaixo, mano. Aquele cara ali correndo? Será que ele vai parar e é do que para? Ah, aqui perto, aqui não é muito uma boa para ver se vai vir. Ah, chama a polícia. Esse carro preto aí. Carro vermelho. Tô quase pegando ele também. Pera aí, segura um minuto, segura um minuto, segura um minuto. Não é impossível que ele deixe aberto. Mentira, mano. É que ele deixou aberto, velho. Se ele deixou aberto, bora. Bora aí, mano. Testando a segurança do cara aí, velho. Ah, tá, mano. Ó, a próxima vez você avisa antes, beleza, mano? Tá ligado. E a gente, tipo, não chega... Foi mal aí, tá ligado? Mas assim, quando não chega aqui e não avisa, tá ligado? A gente já pega o carro logo. É que é urgente, tá ligado? Não, tranquilo. Valeu. O cara do motoclube quase que deu ruim, velho. Porra, quase que dá ruim, caralho. Você quase pega o carro do motoclube, porra. Ah, a gente meteu uma caô agora, mano. Ah, dá bem que você meteu e aquele aceitou também. Isso já é. Tá, pra onde a gente vai, mano? Cara, ali pra direita é favor do Delipa, vai dar uma... Tô na esquerda aqui sempre tem, mano. Cuidado com a polícia, hein, velho. Se ele vier polícia eu não vou parar, não. Não, só não para, não. Você tá armado? Não pode não, né? Eu não, tô sem nada. Putz, só eu tô armado. Parece que é onde? Ixi... Ixi, dois caídos? E o carro, carro? O que aconteceu, meu irmão? Ai! Tira o carro de cima dele, tira o carro de cima dele aí, velho. Ai! Ai, minha perna! Ai, minha perna, cara! Traz o carro dele pra cá, traz o carro dele pra cá, porra. Vou tecer ajuda aí, senhor. Vou tecer o que, senhor? Tira o carro dele aí. Tira o carro dele aí. Não sei, cheguei aqui agora. Ai, meu braço, tu, como, como? Ai, ai! Calma, calma, calma. Eles vão se invadir no hospital. Provavelmente. Foda, uff. Tem uma moto ali, e não, uma pinota foda. Uff. Olha o tiro! Tiro, tiro, tiro! Lá na favela. Sobe, sobe na moto, sobe na moto. Tá bom, tiro, muito tiro. É o que? É polícia? É polícia? Os caras não falaram nada. Ninguém tá sabendo. Putz, e aí, o que a gente faz? Pera aí. Calma aí, calma aí. Já sei. Vou passar por baixo aqui. Ah, não foi nada. Era falso. Era falso? Caralho. Que susto, cara. Calma aí, calma aí. Fica na redondeza ali, vamos ver se a gente pega aquele carro dele. Porra, você entrou no carro, eu achei que você ia pegar e vazar, porra. Não, óbvio que ali na frente dos SAMU, tudo ali, mano. Mas você tá capuzado, porra. Não, não, mas então, se os caras tivessem coma, aí eu já peguei lá. Eles vão largar eles ali e vai deixar ele pegar o carro. Calma aí, deixa, deixa, deixa. Espera aí, pera aí. Espera aí, pera aí. Eu meto no carro ali. É, é, meto no carro. E o carro, mano? Ele trancou o carro. Eu tenho lockpick. Cuidado com a roanete ali. Você viu? O cara mostrou a arma ali, tá vendo? Da roanete ali. Mirou, depois a gente mirou. Qual? Qual? Onde? Não, já fui embora ali. Passou aqui. Ei, ei. Opa, irmão. Não tem como você levar meu carro lá na pista mata, caralho. Eu levo lá, eu levo lá. Ih, eu tô ligando. Eu levo ali, pode deixar. Ah, não, não, não. Pode deixar, pode deixar. Caralho, esses caras de preto aí, mano. Esses caras de preto vai ferrar nós aí, mano. Esses caras de preto. O que é isso, galera? Tá bom. Cadê, cadê? Que que vai? Ele é doido. O cara vai lá. O cara vai lá. É isso aí, cidadão. Me ajuda. Valeu, valeu. O cara vai lá. Respeita o sabor cidadão. Tem que ir no carro dele. Calma. Chega, chega, chega. Depois não brota no lugar. Não, não. Chega não. Seu de perto. Seu de perto. Mente de perto. Esse cara ia tentar a sorte aí. Dá um pouco pra trás, hein. Quem é aquele cara lá? Sabe quem é? Sabe quem é? Ah, mentira que eu caio de servidor, mano. Todo mundo ou não? Vamos ver se eu vou lutar. O que que deu aqui? Esses caras tão aqui. Oxi. O que que deu aí? O maluco ignorou a ordem de parada. Putz, mano. Esse cara tava na mota? Aqui o cara aqui no carro. Esse cara... Tava fazendo merda aqui antes. Dando, metendo pro bairro. Aí, ó. Agora vai dar certo. Caralho, esse cara não foi aquele que tava no médico? Olha ele, ó. O cara não ignorou a boda de parada. O cara... O cara ignorou a boda de parada, né? Porque aqui que eu não dou na UF. É pra favela. E... Ih, ó. Passa aqui, Sintelão. Passa aqui, Sintelão. Calma aí, calma aí, calma aí. Que que é? Passa aqui pra mim, passa aqui pra mim. Passar o que, porra? Você recebeu umas munições aí. E isso já tem um carrinho aí, ó. Pra desmanchar aí, ó. Aí. Vamos lá, vamos lá tentar agora. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos esconder esse carro daqui, pera aí. Caralho, mano. Oxi. Vai esconder assim? Você quer tentar desmanchar esse carro ali? Você quer? Quer tentar desmanchar esse carro ali? Quer tentar desmanchar esse carro ali? Ah, tenta. Vamos tentar, bora lá. Isso aí já era. Deixa eu pegar minha moda de volta aqui. Já era, já era um ali. Mano, eu caí, velho. Ia acontecer alguma coisa na hora que eu caí. Ixi, tá o osso, mano. Cara, isso aqui vai parar, mano. Eu já tô providencendo processador. Isso aqui é processador. O meu, ele é um... Muito... Fraquinho. Então, eu já vou comprar um outro. Então, não sei se semana que vem ou a outra, a gente já tá aí de boa. Vai parar essas paradinhas aí do chão e ficar sumindo. A gente vai dar uma investida aí. Opa, irmão. O chefe tá saindo aí. Devo tirar aqui a máscara aqui. Não, não. Fala. É, deixa eu manchar esse carro aí. Consegue aí, pôr? Eu sei, eu consigo. Top, top, mano. Cara, isso aí vai dar um dinheirinho bom? 112. Vamos ficar ali no táxi ali? Tem um cara ali? A gente vai dar um dinheiro bom, hein? Vamos ficar ali no táxi ali, lhe chama. Faz o seguinte, eu vou ficar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Você tá com arma aí também? Tá de boa. Por que pra dentro? Tá. Tranquilo. Deixa eu ficar daqui do táxi, cara. Esse que é um pouco mais seguro também, mano. Porque se a polícia bater ali... Carai, mano. Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu caí, voltei. Tinha um cara caído no chão já, velho. Os cara mandou ele parar e ele não parou. Aí os cara meteram o aço, mano. Eles fazem isso, fi. Tem que obedecer, mano. O cara tá botando arma, você não para e eles vão te meter a bala. É, a vida real é assim, mano. Vai lá na favela do Rio que vocês vão ver. Do Riton não é só do Rio, não. Qualquer favela. Que que é? Qual que é a boa, pai? Sou pai, não. De boa, mano. Tô só esperando o maluco ele tirar o carrinho ali. Tá tirando a carteira também? Tô não, mano. Vou pegar o táxi. Vou iniciar o turno aqui agora aqui. Não, aquele cara lá. Tempo lá que tá o carro parado. Ah, vou dar um bicudo naquele carro lá, né? Já lá, mano. Vai lá, vai. Dá uma bicuda, dá uma bicuda, dá uma bicuda. Vai. Vai, 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 vai. Nossa, achei que ele ia dar uma bicuda. O maior amarelão, velho. Minha mãe. Metiu-lhe a porrada no outro carro. Ô, mano. Deixa eu perguntar aqui. Tá na escuta aí? Você tá ocupado, mano? Depende. Deixa eu perguntar aqui, mano. Você não tem umas paradas aí pra vender, não, mano? Vendo isso, não, velho. Que bom, então. Tá louco aí, gente. Sei quem é ator. Acho que já deu certo lá a parada. Tô vendo esse parado ali do outro lado? Vou pegar ele ali. Vamos meter um, mano. Só um. Vai terminar o vídeo, velho. Eu prometi que tem uns. Valeu. 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 Deu bom. Deu bom? Quanto? Deu bom. Deixa eu ver aqui. É, nada mal. Cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta. Cinquenta e seis, aquele carro? É. Porra, peguei uma moto top, velho. Deu trinta e dois mil, velho. É. Caralho, tá bom, filho. Limpinho ou tá sujão? Teu é cem por cento. Ó, ganha a grana boa. Vambora. Vou te passar aqui a parte. Você já não quer guardar isso, não? Ou quer deixar pra depois? Ah, deixa aí, pô. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar pegar um cara aí só, pelo menos. Quero pelo menos tentar um aí, pra ver se essa pistola tá de boa. É, eu acho que pelo menos essa minha aqui agora deve dar um bastante medo nos caras. Tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver se a gente quer achar algum aí nesses bequinhos aí. Vou procurar. Olha ali, ali, ali. É ela mesmo. Olha aquele cara lá dentro, cara, o cara, o cara, o cara. Vai lá, para lá. Vai tiozão, vai tiozão. Vai tiozão. Vai tiozão. Ixi, saiu correndo, saiu correndo. Oxe. Pera, 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 pera. O cara saiu correndo. Para, para, para tio. Nossa, deu ruim. Nossa, deu ruim. Corre, corre, corre. Meu Deus, velho. Vai, 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 vai. O tiozão tá correndo pra carai, mano. Para, seu porra. Porra, o cara é bom de corrida, hein, velho. Carai, velho. O cara tá correndo pra porra, mano. Não para não, já sumiu. Porra, o cara não vai correr. Ele não vai chegar lá. Carai, o cara... Ali, 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 ali. Calma, 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 calma. Porra, eu tô com a máscara, mano. Coloca a máscara, seu turno. É, porra, vai, 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 vai. Meu Deus. Porra, a principiante é assim mesmo. Ih. Ih, mano. Para, para, para. Bora, tio. Filha da mãe, velho. Não vai dar isso aqui, não, velho. Dá um murro na cara dele. Para, porra. Pera aí, pera aí. Dá um murro na cara dele aqui, calma aí. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Não, solta, 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 solta. Bora, 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 bora. Solta ele. Ih, carai. Aí, ficou puto aí, vai. Agora a gente tá correndo do cara. Sacanagem. Calma, calma. Parou, 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 parou. Aí, tenta roubar, tenta roubar. Perdeu. Vai, vai, vai. Passa tudo, tio. Passa tudo. Vai. Pegou? Passou, passou? Passou 21 dólares e um anel. Porra. Tá bom. Tava esse anel de ouro. Tá bom, vambora. 21 dólares e um anel, velho. Mano, eu tenho que pegar uma pistola daquela ali, velho. Eu tenho que saber que... Qual que é essa pistola aí? Qual que é essa? É, pistola normal, mano. Parece que é... Sei lá, velho. Ah, tá. Depois eu vejo lá com você. Vambora. Porque minha moto ficou lá atrás. É, vamos pegar lá. Tá, guys. Eu prometi pra vocês que um ia. Então a gente pegou um, velho. Deu um trabalhinho? Deu. Ah, caralho. A gente saiu correndo do cara ainda, velho. Quase que o cara dá um perra em nós, velho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. No próximo vídeo a gente continue a fazer outras coisas, demorou? Então valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui. Tchau, tchau.